Outra noite vem e o frio chegou também Não tem pra onde ir, preciso te tocar Quando é que tudo isso vai passar? Gira, girou, perdi a noção do tempo Quando eu pisquei ficou rápido e lento Tem dias que eu nem sei, que eu nem me levantei Mas sei que está do outro lado a me esperar Hoje nós estamos tão longe Olha pro céu pra gente se encontrar Hoje nós estamos tão longe Você e eu nunca vai acabar mesmo de longe Mesmo de longe Mais um dia vem e o frio chegou também Quanto tempo ainda falta? Quero tua boca na minha Matar a saudade, eu tô na vontade Me sinto tão sozinha Posso sentir nos meus braços A gente vai se ver Não perca a esperança que logo isso passa e vai se resolver Uh, por enquanto eu vou ficar quietinha Uh, mesmo querendo perder a linha Eu vou ficar de boa Eu não vou pirar Hoje eu me tranco pra amanhã eu me soltar Gira, girar Gira, girou, perdi a noção do tempo Quando eu pisquei ficou rápido e lento Tem dias que eu nem sei Mas hoje eu levantei Já fiz os planos pronta pra recomeçar Hoje nós estamos tão longe Olha pro céu pra gente se encontrar Hoje nós estamos tão longe Hoje nós estamos tão longe Você e eu nunca vai acabar Mesmo de longe Uh, 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 uh Mesmo de longe Uh, 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 uh E a gente segue juntos Como se fosse de perto E a gente segue juntos E a gente segue juntos Como se fosse de perto E a gente segue juntos Mesmo de longe